Música Daí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um videão aí Me acordei agora aqui no dinossauro Quando finalizou o vídeo passado Ai, você tá doido? Olha quem vem lá Leo Poquinha Era pra ele chegar ontem à noite Ele chegou agora que ele dormiu pelando Ó o tio Todo parceiro da primeira viagem E aí, bonitão Certo? Ah, chama Tem um lugar pra lavar o pé aí Tem um corote ali Tomar um café agora aí Tomar um café acelerar aí Ele parou do outro lado, ele tá subindo né Você tá doido Aí gurizada Vim aqui ver o caminhão do Leo Pouquinha Primeira viagem da vida dele com o caminhão Vamos achar uma carradona de verdura Olha a plaquinha no painel Chama Chama Não tem o que faça né gurizada Olha que carro bonito Oito rodante Oito rodante Ó Coisa linda rapaziada Que coisa linda Tá louco Brine cebolas É pra ele que tá carregado? É É o dono? Aí rapaziada Top, top, top Top né Nunca desista do sonho de vocês aí ó Ele sonhava também ó Há um mês e pouco atrás Eu fui junto com ti carregar É, um mês e pouco ele foi de carona comigo Carregar o caminhão lá em Tuporanga Louco pra começar a viajar Chegou a carteira dele Semana passada aí ó Sexta-feira Chegou a carteira sexta Chegou sexta-feira Que foi há dois dias atrás Hoje é domingo Aí ó Sexta-feira chegou a carteira dele Ele já tava com o serviço certo Né, o pai dele Puxa a cebola também Aí já tava com o serviço mais ou menos engatilhado Chegou a carteira sexta sábado Carregou o caminhão e já tá subindo pro Ceasa Não tem o que fazer Ah, aí sim, Guilherme Chama Nunca desista do sonho Pode ser vocês amanhã Você tá doido Fui eu também, eu sonhei também Tá aí ó É massa Mais um parceiro de rodagem agora Era parceiro só do Rio do Sul Agora é de rodagem É isso aí Agora é terminatividade É nóis, Guilherme Aí, Guilherme Por dentro do caminhão Olha o tanto que baixa o volante do Atego Ô, louco Pensa num... Num luxo Chica não, é interna Pensa num luxo, rapaziada Cê tá doido É um automóvel pra andar Carro de passeio, hein Bora acelerar então, né, Guilherme Já fui ver o... O Léo já deu um abraço nele Bora acelerar Caçar um lugar pra lavar suas rodas hoje Cê tá doido Vou pegar uma aguinha E vamo que vamo Vamo ver o que passa Aê, gurizada Aê, gurizada Até lá Até lá do ladinho de Porto Alegre Ô, Zitanga E vai na... Pela BR-116 Bora, bora Aê, rapaziada Começando a descer Olha o cheirão de... De lona Cara, tá descendo uma cena ali na frente Vamo lá Aê, gurizada Passando a rua a faixa Beleza, normal Aqui onde deslizou Botaram as proteção aí Aê, ainda fica moiado, meu Deus Cê tá doido, rapaziada Mesmo assim, a hora que chove E tranca por precaução Vamo ver até quando Vamo ver Ô, dia lindo Bora, bora, gurizada Bora, bora Domingão, não dá pra parar nos ISO Que tá tudo fechado Mas a gente vai passar lá na frente Aê, gurizada 101 é show, papai Encostar ali no sinuílo Que ali eu acho que eles deixam lavar a roda Sem abastecer Vou dar uma coca pros Pialales Vou estar ali no sinuílo Vamos ver se vai dar um grauzinho Nas rodas, né meu Não tem o que faça, desfilar na 101 Um já filmou eu ali Agora o Alex já tá mandando mensagem Aqui lá do Itajaí que vai filmar também Vambora, é os guris Do valor na flogueira E aí, gurizada que sonha Vamo ver aqui se dá de lavar as rodas Aê gurizada, parei aqui no sinuílo Deixaram dar um grau Já fiz rapidinho Aí ó, só não lavei a gabina Precisava lavar a gabina Mas daí eu pedi demais Nem abastei, abastei, já deixaram dar o grau Só as rodas e os tanques eu lavei Já mudou o carro já Deixa eu filmar pra vocês o lameirão Aí ó Chama Quer vir mais pra trás aqui Vai, gurizada Mudou o carro já, hein Cê tá doido Aí ó Cadê a Mograuzão Abri os tanques, a roda Ah, agora a gente anda contente, né Um pouco de capricho Fica top Tava suja, também tava chovendo Garagem de terra lá, né gurizada Não tem como manter limpo Aproveitei o sol aqui na 101 E agora vamo se largar aqui Ha, chama Cê tá doido Vamo se largar aqui Agora sim, gurizada Ha, pronto pra desfilar no 101 Chama Tá no grau ou não tá? Agora é só desfilar na 101 Não tem o que fazer Beleza, gurizada? Vamo que vamo Próxima parada Agora não sei Vamo indo aí Cê tá doido Aí gurizada Tamo aí acelerando Na 101 Passando em frente Passando em frente ao posto de Santa Rosa Aqui em Itajaí agora O Alex Meu brother Alex Da Elite Sul Vídeos E a piazada ali ó Tão tudo flagrando a escaninha Chama Cê tá doido Cê tá doido Olha os guris lá Olha lá Atravessou Atravessou Itajaí e daqui a pouco o Balneário Camboriú ali Balneário Camboriú Coisa mais linda Tá louco Pois é rapaziada Até amanhã Atravessando o famoso Balneário Camboriú Tava rodando esse cara aqui Do nada Enfrentou tudo no freio Começou a fila Esse prédio de Balneário Camboriú É bonito aqui Cê tá doido Daqui a pouco vamos subir a serra ali Descer Dá pra ver tudo a praia A hora que tá descendo Cê tá doido É massa Vou ver seu filme pra vocês Aqui no fim das ruas é praia No fim das ruas aqui é tudo praia Tamo bem pertinho da praia Bem do ladinho da praia mesmo Deixa eu ver se dá pra ver aqui Não É muito prédio guris lá É Balneário Camboriú Aí gurisado Olha o mar lá Ali em cima eu Ali em cima mostra bem bonitão Só que eu passei filmando pro Instagram Já segue no Instagram lá gurisado Pra vocês verem os vídeos e stories Bielprote GBN Lá é os stories em tempo real Olha que coisa linda lá Tu é louco Tem as lanchas Eeeh Cê tá doido rapaziada Vou chegar ali embaixo e filmar pra vocês Praiou Que sonho Olha lá Olha lá Olha lá Praiou Ó Ó Olha aí gurisado Nossa o mar Que coisa mais linda aqui Itapema Itapema Chama Cê tá doido Que gostoso Que gostoso Meu sonho é vir ficar uma semana aqui em Balneário Já de Itapema Balneário Olha Meu sonho é ficar uma semana aqui Só de férias Curtindo A gente sempre passa de caminhão Correndo Nunca Só vê a praia Só passa a vontade Só Só passa a vontade de ver na praia Mas nunca para Um dia dá certo né rapaziada Ah cê tá doido Florianópolis já tá ficando na saudade Passando a Palhoça Lindo e bela Florianópolis Capital de Santa Catarina Positivo Positivo Grisana Vamo que vamo Daqui a pouco Vamo atravessar Ponte Aneta Garibaldi Ponte do Laguna ali Cabeçura Famosa cabeçuda Positivo Vamo que vamo hein Tudo certo De noite vai tá lá Se Deus quiser Lá na gravata aí Câmbio Ó 101 é top demais Eu gosto Temos aí no Laguna gurizada ó Vamo atravessar a ponte Aneta Garibaldi Cabeçuda Fuga cabeçuda Ponte do Laguna aí ó Se não filmar não passou Como dizem né Famosa ponte do Laguna Coisa mais linda do mundo essa ponte aí gurizada Vamo entrar nela ali ó Depois dessa curva aqui nós já sobe nela Olha que coisa linda Coelho Coisa mais linda essa ponte aí gurizada Olha só de isso aí O metira quente tá cassiando aí Tocando um DJ Wagner Pra dar aquele animado no Domingão Ó Cabeçuda Laguna Sul Extensão 2 km e 800 metros gurizada Ponte Aneta Garibaldi Famosa ponte do Laguna Cabeçuda Alguém Cabeçuda Coisa mais linda do mundo esse lugar Que coisado Olha onde passa o trem ali embaixo Ali a estrada velha Olha que coisa linda Olha ali passa o trem A estrada velha A ponte Ali tudo é mar por lá de lá da terra Você tá doido já Vou fazer um stories pro Instagram agora Segue nós lá É bonita Tu é doido Rapaziada, Araranguá é por aqui agora Terra do GBN A sede do grupão Araranguá é show Vamos que vamos Agora tá pertinho já da divisa com o Rio Grande do Sul Lá uns 50km ali Já é Torres, já é Rio Grande do Sul Positivo Passar na frente do Ziz ali daqui a pouco Tudo fechado Vamos que vamos Tô fazendo um procedimento Fazia tempo que eu não passava aqui Ah, tô descendo pro Sul direto, mas Pela 116, pela 101 é difícil Vamos que vamos Vamos ver, eu vou descer pro Sul semana que vem Comer o caminhão, vamos ver Das vezes dá certo subir pela 101 Dependendo da carregar pra voltar Vamos ver qual é que vai ser Positivo, rapaziada Vamos que vamos aí Vamos que vamos Fazendo render o domingão aí Quem que é? Sonho de passar o domingão Rodando assim Bora que bora Olha a van ali Isso é do outro lado, na frente da van Bora, gurizada Aí gurizada, a van Olha o Ziz, é o caminhão do Ambev Calma, Ambev Vamos que vamos aí gurizada Cê tá doido Divisa de Santa Catalina com o Rio Grande do Sul Vamos parar agora ali no Posto Scal Camps Metro ali, o Posto Scal Olha a divisa aí Via PRF Fica a volta Gurizada Carambinha não, tá ligado Posto Scal rapidinho Já toquei até aqui no Túlio Aqui no Osório E Tá aí o carro Vamos dar uma retocada no pretinho Jogar o lixo ali Tomar um banho aqui Comer um negócio Pra nós ir lá pra descarga Só vai descarregar amanhã cedo Retocar o pretinho Já saiu o pretinho Retocar o pretinho Dar um grauzão Aí é o tempo de baixar um pouquinho o sol Pra nós tomar um banhão e Acelerar Daqui lá é uns 80, 85 quilômetros Daqui lá no gravata aí Rapidinho Passar um pretinho meio vagabundo que eu peguei Dar um grauzinho Eita carro doido Você tá doido É top né Galiza Pegar uma aguinha Conseguir viagem agora Você tá doido Eita carro doido Bora então rapaziada Nossa de cara pro sol aqui Meu Deus do céu Sai do outubro ali Do meu banhão Fui cara pro sol Deus ali Peguei uma freeway agora Aqui depois das horas Aqui Transitezinho de leves De costume Olha aí Não sei se vai dar de ver muito Por causa do sol Sol aí Sol na cara Mas tem uma aí na Na freeway Cê tá doido Trânsito pra variar Pegando trânsito toda hora Tudo lugar Vai beleza aí Galizana Enfrentar o trânsito Aqui na freeway E encostar ali no gravata Pra nós jogar no chão Amanhã cedo Beleza Aí Amanhã eu volto Com mais um vídeo pra vocês Esse aqui já tá muito longo Beleza Galizana Abração aí Todo mundo que tá acompanhando A viagem Capezinha Levantar uma caixa Aqui Mas é gostoso O Campliscan Até isso Você tá doido Quem tá curtindo a viagem Capezinha aí Deixa o like Semana que vem É nóis Com o Branquelão De novo Beleza Galizana Aquele abraço Até o vídeo que vem aí Fique bom